Sua segunda parte de hoje. Então, Zé Armando, vamos prosseguir com a nossa história e vamos ver... Tem um monte aqui, né? Eita, fé! Antes, eu queria falar da Fazenda. Como é que está ainda a Fazenda, hein? Eu sou provocador também, né? Só o Danilo. Você sabe que eu até hoje liguei e falei, olha, eu quero saber números da Fazenda, como é que está, porque reality é reality, você fala se pegou ou não pegou. Está ali, tem dia que fecha na vice-liderança, às vezes em terceiro lugar. Eu acho que já é um formato, Rony, que começou a desgastar. Você tem Big Brother, você tem a Fazenda, você tem muita coisa de confinamento. A princípio são diferentes, são muito iguais, né? Porque está todo mundo... A gente entende a tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E eu acho que começa a desgastar um pouquinho. Big Brother talvez tenha mais força do que a Fazenda? Talvez, né? Tem a força da Globo, que tem uma audiência maior do que a Record. A Record passa por um momento mais complicado, de mudanças, de... Aliás, de ajustes na presidência, na vice-presidência artística. Tudo isso deve refletir na programação do segundo semestre do ano e do ano que vem. Com certeza, a própria Fazenda, ninguém sabe como... Agora, a audiência está ali, 10 pontos, 11, 8, já deu mais. É ótimo isso, né? Para Record, para o momento, é bom, mas a Fazenda já deu mais. As primeiras edições já deram mais. Acho que isso é uma coisa também importante para a gente começar. Esses formatos já se desgastaram fora. Com a graça de Deus. Há pouco tempo, eu conversei com o pessoal que traz esses produtos, né? E estão falando, olha, é interessante. No mundo inteiro, as sitcoms estão fazendo... Elas estão com mais força do que os realities. Os realities caíram. Aqui no Brasil, eles ainda têm força. Bom, questão de tempo. Toma, Ana. Então, vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Tem um bocado aqui, né? Primeiro e-mail. Vamos lá. Olá, amigos. Gostaria de saber qual a intenção da Globo em transmitir a série Revenge aos domingos. Ela pretende comprar outras temporadas? Abraços. Gabriel Rodrigues, de Manaus, Amazonas. Olha, Gabriel, claro que a Globo, ela está de olho nos números de Revenge. Revenge entrou porque aquele reality de lutas não dava audiência, chegou a perder para o pânico. E a série é uma série de grande sucesso. Nos Estados Unidos, na TV a cabo aqui no Brasil, foi uma aposta da Globo. No começo, recuperou toda essa audiência. Agora, nos últimos episódios, a audiência já não é a mesma, Rony. E por isso, a Globo começa a estudar o que colocar no lugar. Se vai dar continuidade a essa série, que eu acho que talvez usem Revenge as próximas temporadas naquele horário da madrugada, início da madrugada, ou como temporada de verão. Mas já falam de um programa de humor itinerante para essa faixa. Ok. Segundo e-mail. Boa noite. Gostaria de saber a opinião do Vanuti sobre a decisão do Rafael Cortez de trocar de emissora. Obrigada, Mara, de Itabuna, Bahia. Olha, Mara, qualquer decisão profissional é dele, né? É do Rafael e só o profissional que está ali sabe se é o momento ou não e o que ele quer da carreira dele. A gente tem que respeitar isso. O Rafael estava num projeto de sucesso, que era o CQC, mas ia ficar ali como repórter. A Record ofereceu a ele o risco de ser apresentador de um outro programa, de dar um passo. E aí você tem que assumir os riscos também. Got Talent não teve o melhor resultado. Eles esperavam muito mais. Teve dia aí, noite, que deu quatro pontos, três pontos, que é pouco para a Record. Mas o nome do Rafael está dentro de um projeto que vinha sendo desenhado de apresentadores jovens. Rodrigo Faro, Marcos Mion e o Rafael Cortez. Claro que ali você tem Cris Flores, o Zucatelli, que são todos apresentadores mais jovens. Os amiguinhos. Puxando essa programação da Record, né? Mas o Rafael Cortez está lá. Espera um projeto agora. Outro e-mail. Vamos lá. Boa noite. Gostaria de saber se a novela Quase Anjos será exibida pela Rede TV ou pela Band. Beijos. Valéria, de Belém. Pará. Olha, Valéria, fala um tanto de Quase Anjos. Por enquanto não tem nada confirmado, nem de um lado nem do outro. Mesmo porque a própria Rede TV começou a mexer na programação dela. Está num período de mudança. É interessante, Rony, como a televisão, de uma certa maneira, está tudo mudando, né? A Record mexeu, ajustou. A Rede TV fazendo muitos ajustes na programação, em equipe. A Band também. Então, por enquanto, o que está no ar é o que está garantido, tanto na Band quanto na Rede TV. Olha só agora. Estava sentindo falta, pelo amor de Deus. Agora veio a vingança. Olá, magnífica dupla de dois. Está bem. Agora sim. O Dentista Mascarado vai ter uma nova temporada, você já disse aqui que não. E se não tiver, quais são os planos da Globo com o Adnê? Obrigado, Augusto, de Serquilho. São Paulo. Olha, Augusto, Marcelo Adnê, por enquanto, fantástico, faz algumas coisas ali. E para isso ele foi, o Adnê, ele é considerado na Globo o novo Chico Anísio. E a ideia é ter esse, resgatar o que o Chico fazia, que era aquela crônica aos domingos, no Fantástico, com humor, que pegava todos os assuntos, amarrava e fazia e trazia personagens. É essa a ideia. É isso que eles querem fazer para o Adnê aos domingos. Além disso, um programa no ano que vem só. Para esse ano não tem outro programa. Um programa dele. Dele. É. Não é um show Adnê, né? Vai ser um programa de humor, onde ele e outras pessoas vão conduzir esse programa. Ah, entendi. Eu acho que na Globo vai acabar, não só na Globo, Rony, mas é interessante isso. Os projetos agora são mais, não tão amplos, mas menos ligados à pessoa, sabe? Mas grandes, assim. Você tem o Adnê, tem mais dois, três. O Adnê é o nome principal, é o que vai conduzir. É a locomotiva, é o âncora disso. Mas vem com outras pessoas. Entendi. Isso para o humor, você está falando. Para o humor, para alguns outros projetos. O próprio Fantástico, assim. Se você olhar o Fantástico, ele não tem... Ah, é o programa do Zeca Camargo, da Renata Cerebelli. Não. O Teotadeu, o Zeca tem... Mas os repórteres também têm força, cada um em alguns momentos. É verdade. É isso. É verdade. Outro. Olá, amigos. Por que no Fala Brasil da Record só trabalham mulheres apresentadoras ou repórteras de rua? Abraços. Marcos, de São Paulo. Ó, Marcos, sabe que isso aí foi acontecendo meio que por acaso. Não foi pensado, não. Eles colocaram, né? O Douglas Tabulario teve a ideia de ter primeiro... No começo, né? O Fala Brasil, tinha aquele projeto com a Rosana Herrmann, eram quatro, cinco pessoas apresentando. Aí mudou. Aí foi o Marcos Rúmel, né? Que passou por lá. Também, aí eles mudaram. E aí, quando, nessa última formação, era uma mulher, um homem, aí acabou ficando... Ficaram duas mulheres, gostaram da ideia, porque não existia, tinha muito homem no período da manhã. E aos poucos foram entrando todas essas mulheres. Virou. Foi meio que... Como consequência, né? Foi meio no acaso, assim. E ficou uma marca do Fala Brasil. São duas mulheres apresentando e mais mulheres aparecendo no vídeo. Mas tem homem, de vez em quando, lá. Todo mundo sabe que eu tenho poucos íntimos amigos dessa história. Você é um deles, né? Na nossa história aqui de comunicação. Pouca gente. E um desses meus queridos íntimos amigos é o Marquinhos, né? O Marcos Rúmel. Eu estava... Nós começamos juntos. Eu aqui, com o Todo Seu, e ele com o Fala Brasil lá. E eu me lembro que a produção se juntava e dizia, vibrando, né? Porque começo de um, de outro, a gente estava começando muito bem. Eu aqui na Gazeta, ele lá na Record. E a produção chegava e dizia, olha aí, teu amigo Marcos, olha quanto é que ele deu hoje. E ele foi crescendo. Com aquele programa de madrugada, ele acordava às quatro da manhã. Era uma coisa pavorosa, né? E de repente cresceu, cresceu, cresceu e já partiu para outra. Sim, sim. É assim, mas foi, me lembro, acompanhei esse Fala Brasil, achava uma ideia muito boa. Era até um nome que eu achava muito bom, esse nome Fala Brasil. Mas que o Fala Brasil veio lá, a primeira turma foi a da Rosana Herman. Rosana Herman. Essa é a outra, talentosíssima amiga. Que era um programa apresentado, eram umas quatro, cinco pessoas. Tatiana Ferraz, que depois veio para cá, para a Gazeta. Porque, olha... A apresentadora era quem? Essa moça, rapaz, a Rosana, o que escreve, o que é inteligente, o que é boa gente. A Rosana é, a Rosana, eu acho que é... E é outro exemplo que, assim, ela é formada em física, né? É, eu pego no pé dela, né? O legal da comunicação, e eu acho que é isso que quando eu converso com os mais jovens que ingressam nessa área, é importante a gente estudar, estudar muito, muito, muito. Mas é importante a gente ter cabeça aberta, né? A Rosana é um exemplo disso, estuda muito, e é alguém da física que foi parar na comunicação. Você vê. Aproveitar, né? Rosana, beijo e saudade. Vem aqui, Rosana, puxa vida. Antigamente você vinha, agora não vem mais. Querido, muito obrigado mais uma vez. Vou mandar um recado aqui. Como você sabe, quartas e sextas, o todo seu é todo dele. E você que ama de paixão este bonitão que aqui está, o melhor crítico de televisão do nosso país, sabe disso. Quartas e sextas-feiras, nós temos de olho na TV, onde Zé Armando Vanucci fala de tudo em relação a essa caixa misteriosa, louca, que a gente ama tanto, que é a televisão. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço sempre. Maria Fernanda, eu sei, negócio de fuso horário, tudo, você está lá, é mais cedo do que aqui, mas está na hora de dormir, tá? Um beijo do tio Rony. Vai dormir. Tchau.